Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei aqui alguns produtos, os produtos mais usados, os tops dos tops, os que eu realmente amo, de paixão, que assim, difícil viver sem. Separei aqui, escolhi um por um pra mostrar pra vocês os meus preferidos da Embeleze. Gente, durante esse ano de 2019 eu pude testar e conhecer muitos produtos, foi um ano assim, com muitos lançamentos, foi um ano maravilhoso, muito bom mesmo, com muito produto bacana, mas eu escolhi a dedo, cada um que tem aqui e eu vou mostrar pra vocês agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, mostrar os meus preferidos de 2019, mas você deixa aqui nos comentários qual é o seu preferido de 2019, tá bom? Vai deixando aqui nos comentários que eu quero ver se vocês, se algum dos meus é preferido de vocês também, ou se o de vocês é o da amiga que vai comentar aqui embaixo. Então bora lá, vamos pro vídeo. Não tem como eu começar esse vídeo sem falar da coisa que eu mais usei no ano de 2019. Não tem como, assim, eu uso e usei muito, todo mês, às vezes até duas vezes no mês, foi uma loucura com esse produto. Que é, gente, o que vocês acham que é? Que é a minha tintura Maxton Ruiva Mais Mística Marsala 8.26. Gente, essa tinta, eu amo ela, todo mundo sabe, eu uso já faz algum tempo e eu sou apaixonada, então ela está sim. Não tinha como não colocá-la na minha lista de preferidos, já que eu uso e usei ela durante todos os meses, não é mesmo? Segundo produto preferido que casa muito bem com a minha tintura é o Maxton Primer Color. Gente, isso daqui é um produto super inovador aí que a Embeleze lançou. Ele é o primeiro primer capilar de tintura do mundo e ele tem aquela função de preparar o seu cabelo pra receber a tintura. Então você aplica esse produto antes de pintar o cabelo e ele faz a sua tinta durar muito mais tempo, deixa a cor muito mais viva, deixa o cabelo mais brilhoso, mais saudável. Então eu uso ele muito também. Esse daqui já é o meu segundo ou terceiro vidrinho e eu gosto muito dele tanto. O primeiro produto muito queridinho por mim é esse daqui. É o Spa Cabelo e Corpo. Eu peguei o shampoo demaquilante porque ele é muito bom pra tirar a maquiagem, gente. Eu coloco ele no meu banheiro, deixo lá assim no banheiro, e sempre que eu vou tomar banho e eu tô de maquiagem, eu coloco um pouquinho na mão e tiro aquela maquiagem super pesada no olho. Então ele remove muito bem a maquiagem sem deixar a pele ressecada, sem dar espinhas e não arde os olhos. É isso que eu ia falar, não arde os olhos. Então esse aqui é o meu terceiro queridinho da Embeleze. O quarto queridinho da Embeleze, que eu fiquei muito, mas extremamente feliz quando eles lançaram, gente. Era uma coisa que eu esperava já há muito tempo. Nossa, como eu queria que eles lançassem isso que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, que é a máscara tonalizante da Embeleze, gente. Esse daqui é na cor Marsala, Ruivas Místicas, que é a minha cor. E eu sou apaixonada por ela, então com certeza ela está na minha lista de queridinhos do ano de 2019. No lugar eu peguei aqui dois produtos, que é da mesma família, então eu vou mostrar eles juntos pra vocês. Que é esse aqui, ó, gente. Que a família tá dominado da Embeleze. É lançamento agora, recentemente eles lançaram. E assim, gente, estranho, né, vocês ouvirem eu dizer que um produto que é pra reduzir volume é o meu queridinho. Até eu me assustei por eu pegar esses produtos aqui, porque eu realmente gosto do meu cabelo volumoso, só que esse produto aqui, o tá dominado, isso aqui é pro meu tipo de cacho, 4A, B e C, e também é pra 4A, B e C. Gente, ele deixa o meu cabelo muito definidinho, muito definidinho, soltinho, brilhoso, leve, fica parecendo uma nuvem. Então eu sou apaixonada por essa família aqui. Eu peguei a máscara de hidratação, né, a máscara turbinada e o creme pra pentear. Essa duplinha não tem pra ninguém, eu sou apaixonada. Nesse lugar, eu peguei esse creme aqui pra pentear, que é sucesso demais, gente, eu amo muito, que é o Super Babosão Creme pra Pentear. Acho que todo mundo já testou, né, a família Super Babosão da Embeleze, que é o shampoo, o tratamento condicionante, a máscara de hidratação. Após, eles lançaram o creme pra pentear. Ele é muito bom, ele é liberado, ele não pesa, ele deixa o cabelo maravilhoso e eu sou apaixonada por esse creme. E o último, pra finalizar com chave de ouro a minha lista de preferidos da Embeleze, eu separei aqui uma máscara de tratamento ultra profunda. Gente, sério, essa máscara é terrível de bom, não dá para explicar. Só quem já usou sabe do que eu tô falando. Muitas migas lá no meu Instagram que compraram o produto me mandaram mensagem depois falando Gé, que produto top, Santir é muito bom, realmente o cabelo recupera, realmente o cabelo fica forte. Gente, ele é muito bom mesmo, é esse daqui, ó, Dr. Hissino da Embeleze. Eu tô aqui com a versão de 400 gramas, mas ele também tem o pote de 1 kg. E ele é simplesmente maravilhoso, gente, ele deixa o cabelo derretido. Ele, assim, é um dos meus preferidos agora. Antes era o azeite de oliva. Acho que o azeite de oliva era o meu preferido, mas agora é esse aqui. Não tem pra ninguém esse creme, gente, é maravilhoso. Esses foram os meus preferidos do ano de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários quais são os seus produtos preferidos do ano de 2019 da Embeleze. Não se esqueçam que todos esses produtos aqui que eu mostrei pra vocês, vocês encontram no site da Embeleze.com. E usando o Jessica Santini oficial, vocês ganham 10% de desconto, tá bom, miga? Esse ano eu consegui desconto pra vocês. Então, arrasem nas comprinhas. A Santini vai ficando por aqui, mas ela volta no próximo vídeo. Gente, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.